Todo dia você vê a palavra anunciar em rádio e televisão Mas você não acredita, quando a gente lhe convida você só tem negação Se você acreditasse poderia transformar o brilho daquela luz Mas você não se converte, só tem levado na conversa, só tem nega da Jesus Ei meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração Ei meu irmão, não vai não andar do mundo se não perde a salvação Ei meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração Ei meu irmão, não vai não andar do mundo se não perde a salvação O mundo hoje só engana, eu sei O mundo hoje é ilusão, meu irmão Se você não vigiar Se você não vigiar Vai cair em tentação O mundo hoje só engana, eu sei O mundo hoje é ilusão, meu irmão Se você não vigiar Se você não vigiar Vai cair em tentação Todo dia você vê a palavra anunciar em rádio e televisão Mas você não acredita, quando a gente lhe convida Você só tem negação Se você acreditasse, poderia transformar o brilho daquela luz Mas você não se converte, só tem levado na conversa, só tem nega da Jesus Ei meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração Ei meu irmão, não vai não andar do mundo se não perde a salvação Ei meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração Ei meu irmão, não vai não andar do mundo se não perde a salvação O mundo hoje só engana, eu sei O mundo hoje é ilusão, meu irmão Se você não vigiar Se você não vigiar Vai cair em tentação O mundo hoje só engana, eu sei O mundo hoje é ilusão, meu irmão Se você não vigiar Se você não vigiar Vai cair em tentação Ei meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração Ei meu irmão, não vai não andar do mundo se não perde a salvação Ei meu irmão, deixe de ser orgulhoso, abra o seu coração Ei meu irmão, não vai não andar do mundo se não perde a salvação